Neste Natal, na hora de comprar brinquedos, é preciso ficar atento para evitar riscos às crianças. Somente este ano, o Inmetro fiscalizou 500 mil brinquedos e encontrou problemas em 17% deles. Ravi, aos dois meses, já se diverte com o mundo colorido ao seu redor. Mas é preciso prevenir para que a diversão não vire pesadelo. Só brinquedos com selo do Inmetro devem ser oferecidos ao bebê. Assim é a garantia que eu tenho de que meu filho não vai estar correndo nenhum risco de vida ou perigo de que aconteça qualquer coisa com ele. Então eu acho também que é muito importante que essa certificação tenha também nos produtos que eu vou comprar online. E em tempos de isolamento social, em que as compras pela internet aumentaram, o Inmetro aderiu a uma campanha mundial pela segurança dos brinquedos vendidos online. A hashtag Brinquedo Seguro aconselha cuidado ao fazer a compra. Para o Inmetro, segurança de brinquedos é um assunto muito sério. Afinal, estamos tratando de um produto que é utilizado majoritariamente por crianças, um público consumidor especialmente vulnerável. Isso fica claro nos relatos do sistema Inmetro de monitoramento de assistentes de consumo, onde o brinquedo é o segundo produto mais reclamado, representando aproximadamente 10% dos relatos que recebemos neste ano. Na hora da compra, a orientação é ficar atento às informações sobre o site em que está comprando, ler as instruções de segurança dos produtos e verificar se há um selo do Inmetro. A iniciativa da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também é apoiada aqui no Brasil pela Secretaria Nacional do Consumidor. Pede-se aí que o consumidor, toda vez que for avaliar um produto, alguma coisa para dar para uma criança que seja ou não conhecida a sua, ainda que seja de caridade, avalie a procedência do produto, porque às vezes a gente pode estar ali expondo indevidamente a criança a um risco indesejado.